Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, tipo vídeo, para que você tenha no final de todo esse trabalho, um comentário dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos, sendo que o conteúdo maior do Novo Testamento se encontra nos seis primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e Romanos, e seis livros juntos, possui 133 capítulos. Os outros 21 livros possuem os outros 127 capítulos. Nós já cobrimos no Novo Testamento, na sua maioria, já cobrimos aí pelo menos uns 70, 80% do Novo Testamento, faltando apenas 20% nesses últimos oito livros. Nós cobrimos os cinco primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de Evangelhos, o livro histórico e eclesiástico, que fala da formação da Igreja Primitiva, livro de Atos dos Apóstolos, e 13 epístolas paulinas. Então, entre os quatro evangelhos, mais o livro de Atos, que eu chamo o Pentateuco do Novo Testamento, mais as 13 epístolas paulinas de Romanos a Filemon, são 18 livros. Agora nós vamos entrar no 19º livro, o livro de Hebreus. Um livro maravilhoso, um livro de difícil interpretação, tanto quanto o livro do Apocalipse, sendo que o Apocalipse é o mais difícil interpretação do Novo Testamento e de toda a Bíblia. E o segundo livro é o livro de Hebreus. Um livro que apresenta uma linguagem figurada, baseada nas imagens do Antigo Testamento, principalmente do tabernáculo, do sacerdócio, dos sacrifícios, do sábado, de tudo aquilo que o Antigo Testamento representa, cumprindo-se na pessoa de Jesus, mostrando a superioridade de Jesus aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, a Antiga Aliança, o caminho da fé como superior ao caminho da lei, das obras. É um livro maravilhoso. O livro de Hebreus, vale a pena dedicar o estudo dele, vale a pena estudá-lo com afinco. É um livro maravilhoso. Eu aprecio o livro de Hebreus. Para mim, o livro de Hebreus preenche uma lacuna. O que acontece entre a ascensão de Jesus e até a volta de Jesus? O que Jesus está fazendo no céu? O livro de Hebreus nos diz isso. Que ele vive para interceder por nós. Apresenta Jesus como nosso sumo sacerdócio. Defende o sacerdócio de Cristo como sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O livro de Hebreus é maravilhoso. É tremendo. É um livro apaixonante de nós lermos a Escritura, principalmente se você entende bem do Antigo Testamento. Hebreus resume todo o Antigo Testamento para nós. E o cumprimento de Jesus, mostrando que o caminho da graça, o caminho da fé, o caminho do sacrifício de Cristo é bem superior. A lei é bem superior às obras e os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento. Apresenta a superioridade, apresenta o sacerdócio de Cristo, intercedendo por nós até a sua vinda. Hebreus preenche uma lacuna. Depois dos evangelhos, da vida de Jesus na terra, sua morte, seu sacrifício, atos, a formação da igreja, Hebreus nos diz o que Cristo está fazendo no céu. Qual é o seu papel sacerdotal, como ele entrou de uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós até a sua vinda. E Apocalipse, o retorno de Cristo. Hebreus é maravilhoso. Uma epístola que foi produzida por uma mente genial. A mente que produziu a epístola de Hebreus conhecia as escrituras. Era um judeu grego, porque ele usa septuaginta. Ele não usa as escrituras palestinas, parece que o conhecimento do escritor de Hebreus era na septuaginta. Vamos então estudar essa epístola, uma epístola misteriosa que ninguém sabe quem escreveu. Então, nós vamos falar da autoria, da data, dos temas de Hebreus aqui. E se lembra que isso é uma introdução. E nessa introdução, provavelmente por ser um livro tão especial, tão maravilhoso, nós vamos fazer pelo menos dois programas introdutórios. Esse e o próximo. Vamos lá. A origem de Hebreus é um tanto misteriosa. Os mais antigos manuscritos que foram copiados de Hebreus são anônimos. E o documento não traz uma abertura convencional, típica das cartas escritas no primeiro século. Normalmente, continha-se o nome, Hebreus não, que identifica o autor e os seus destinatários. Em Hebreus 13, 22, o autor descreve o seu texto como sendo uma palavra de exortação. Apresenta palavras de ânimo e não como epístola. Na verdade, alguns dizem que Hebreus é uma pregação, é uma exortação e termina como epístola. É possível que tenha adaptado um sermão ou um discurso dado em alguma ocasião especial. Hebreus é bem possível que seja isso. Mesmo nos primeiros séculos da era cristã, ninguém sabia com certeza quem era o autor dessa epístola de Hebreus, se assim o podemos chamar. Embora muitas pessoas se atribuíssem ao apóstolo Paulo. Hoje, isso é considerável pouco provável. Hebreus não reflete o estilo de Paulo, nem o seu pensamento, apesar de haver algumas afinidades com os seus ensinos. Mas afirmar isso não nos aproxima também da solução do problema. Quem escreveu Hebreus? Com base na epístola, sabemos algumas coisas. Primeiro, que o autor conhecia Timóteo, Hebreus 13, 23. Ele escreve num grego excelente, de excelente qualidade, e era com certeza um mestre competente. O que leva muitos a crer que Hebreus tinha sido escrito talvez por Apolo. Conhecia o Antigo Testamento a fundo. E ele cita a versão grega da Septuaginta. O que significa que o autor era provavelmente um judeu de fala grega helenista. E aí Apolo seria um forte candidato para ser o escritor de Hebreus, juntamente com Lucas. Escrevendo a outros judeus de fala grega. Era um cristão que meditara profundamente sobre a relação entre sua fé e o judaísmo. De preferência Apolo, porque Lucas não era necessariamente judeu. A quem foi enfiado essa epístola? O título, aos hebreus, é bem antigo. Mas também pode não ser original. O texto que discute a questão do sacerdócio e do sacrifício, está recheado de citações do Antigo Testamento. Permite concluir que foi escrito para um grupo de cristãos de origem judaica e que tinha um certo nível intelectual. O grupo não era tão novo assim. Hebreus 2.3 e Hebreus 13.7. E tinha inclusive um histórico de perseguição. A essa altura, já deveriam ser cristãos maduros, capazes de ensinar a outros. Hebreus 5.11 e Hebreus 6.2. Em vez disso, estavam isolados e fechados em si mesmo. Aparentemente, alguns estavam pensando em voltar ao judaísmo. Por isso, o escritor, os exorta Hebreus, é uma palavra de exortação. Precisavam ser lembrados de que aquilo que possuíam em Cristo era muito melhor do que o judaísmo. Quando foi escrita, se Jerusalém e o tempo já estivessem destruídos pelos romanos, fato que aconteceu no ano 70, pelas tropas do general Tito, o autor certamente mencionaria isso em sua discussão sobre os sacerdotes e sacrifícios. Assim, é quase certo que a epístola foi escrita antes dos anos 70. E se foi enviada a Roma, veja Hebreus 13.24, é bem provável que tinha sido escrita na década de 60, ou talvez um pouco antes da perseguição de Nero. Isto é, se se nota em Hebreus 12.14, se for interpretado literalmente. Os que defendem uma autoria mais tarde vão usar como argumento o fato de o escritor usar o tabernáculo como exemplo e não o templo. Esses são os que defendem uma autoria de Hebreus depois da destruição do templo. Mas é bem provável que Hebreus tenha sido escrita em meados dos anos 60, 68, 69, antes da destruição do templo. Do que trata essa epístola? A grande questão que Hebreus aborda é como o homem pode chegar a Deus. Poucas questões são mais importantes ou mais universais. É essa questão que faz que essa epístola inigualável e dificilmente tenha um significado perene. Veja para entender Hebreus. A carta foi escrita a um grupo de cristãos de origem judaica que estava sem dúvida e se ficava no cristianismo ou se voltava para o judaísmo. De certa forma, é a contrapartida, a epístola de Paulo aos romanos. Aquilo que Paulo escreveu aos romanos, a contrapartida, a escritura é de Hebreus. Só que Hebreus se dirige a um público judeu e explica a relação entre Cristo e tudo o que aconteceu anteriormente na história religiosa do povo de Israel. Assim, o autor compara e contrasta a pessoa e a obra de Jesus com o sacerdócio e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Jesus não é apenas incomparável, maior, melhor, superior do que todos esses. Ele também é a realização última de tudo o que representavam. Ele, Jesus, é o sacerdote perfeito que ofereceu a si mesmo em sacrifício perfeito. Ele finalmente removeu a barreira do pecado e deu às pessoas acesso a Deus de uma forma que o sistema sacrificial do Antigo Testamento jamais poderia fazer. O sistema sacrificial era a cópia daquilo que Jesus iria fazer no seu original. Aquele sistema era uma sombra daquilo que Jesus é na realidade, que os homens e as mulheres sempre haviam buscado. Abandoná-lo e voltar a um substituto inferior é algo que haviam mostrado ser um fracasso e, portanto, seria uma perda para eles. O antigo sistema de lei e sacrifício foi substituído por algo novo, bem melhor, superior em Cristo Jesus. O autor incentiva seus leitores cristãos que são de origem judaica a crescerem na fé e adverte contra o perigo de voltarem atrás. Do capítulo 1 a 4, nós temos Cristo, a revelação completa de Deus, maior que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que Arão. No capítulo 5 até o 10, nós temos Jesus, nossa salvação, sacerdócio, segundo, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, sacrifício, mediador entre Deus e os homens e também o autor de uma nova aliança e melhor aliança. Capítulo 11 e 12, a fé e seus heróis, e Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Capítulo 13, uma vida que agrada a Deus, possui orações e mensagens finais. E aqui nós temos um resumo do livro de Hebreus. Vamos continuar meditando, voltando no ponto da autoria. Quem escreveu Hebreus? É uma pergunta que surge dentro do universo teológico quanto às epístolas. Algumas versões em português, mais antigas, registram epístolas de São Paulo aos hebreus, apóstolas aos hebreus. As mais recentes, apenas chamam epístolas aos hebreus. Porque nos manuscritos originais mais antigos, descoberto mais recentemente, o nome do autor não é citado. A igreja do Oriente aceitou desde o início que a carta foi escrita por Paulo. Quanto à igreja ocidental, foi só no século IV que a sua aceitação como obra de Paulo. Os pais da igreja não tinham opinião unânime a respeito. Eusébio e Orígenes consideravam Paulo como o autor. Tertuliano denominava como epístola de Barnabé. E Clemente de Alexandria acreditava que Paulo a tivesse escrito em hembraico, sendo depois traduzido por Lucas para o grego. Posteriormente, Lutero conjecuturou que o autor seria Apolo, sem haver evidências da antiguidade, mas algum apoio direto, conforme Atos 18, 24, 1 Coríntios 1, 12, 3, 4, 6 e 22. Outros autores possíveis seriam Priscila e Atla, ou Clemente de Roma, um dos pais da igreja primitiva. Sabemos que o autor era bem conhecido na igreja primitiva e que Timóteo estava com ele quando ele escreveu Hebreus 13, 23. Também sabemos que ele estava na Itália, porque em Hebreus 13, 24, diz Os da Itália lhes envia saudações. Talvez indique que a carta foi escrita na Itália, embora não seja isso conclusivo. Independente de quem tenha sido o autor, Hebreus é uma obra literária, é sublime, bem ordenada e lógica, com fases equilibradas e sonoras de precisão notável, subindo as alturas maravilhosas da eloquência. A data, as referências a Timóteo, o fato de sua prisão, faz a datação desse livro se projetar para o fim dos anos 60 do primeiro século, já que as epístolas paulinas não dizem que Timóteo tinha sido preso, mas é então possível que a carta dos hebreus tenha sido produzida depois daquelas identificadas como epístolas paulinas. O livro fala de um sacerdócio em funcionamento de um templo no Jerusalém, conforme Hebreus 10.1, Hebreus 10.11, Hebreus 9.6 e 8. Isso nos faz concluir que o livro não pode ter sido escrito depois dos anos 70, que data a destruição do templo. Porém, a datação, embora indefinida, fica entre os anos 60 a 70. O propósito da epístola aos hebreus. A condição espiritual se reveste dos respetores da epístola tem muito maior significação que a sua localização geográfica. O escritor claramente contrasta o estado em que seus leitores se encontram com o estado que estavam anteriormente, com o que deveriam estar e com o estado que parecia estar no perigo de cair. Ainda que crentes eram indolentes, Hebreus capítulo 5, verso 6, Hebreus 6.12, e desanimados, conforme Hebreus 12.3, e verso 12, haviam perdido seu entusiasmo inicial pela fé, conforme Hebreus 3, verso 6.14, Hebreus 4.14, 10, 23 a 35, haviam deixado de crescer, ou melhor, de progredir, e sofriam de uma série de deficiência no que tange a compreensão e ao discernimento espiritual. Hebreus 5.12, Hebreus 5.14, Estavam deixando de frequentar as reuniões cristãs, abandonando suas congregações, Hebreus 10.25, e devem ser ativamente leais aos seus líderes cristãos, Hebreus 13.17, necessitavam ser exortados a imitar a fé daqueles que tinham procedido na viagem para a glória, Hebreus 13.7, Tendiam para ser facilmente levados ao redor por ensinos novos e estranhos, conforme Hebreus 13.9, Corria o perigo de não estar à altura das promessas de Deus, conforme Hebreus 4.1, desviando-se daquele de quem tinham ouvido, conforme Hebreus 2.1, Estavam mesmo no perigo de abandonarem completamente a fé numa deliberada e persistente apostasia, conforme Hebreus 13.12 e Hebreus 10.26. E esse perigo tornava mais grave se deixasse de frear qualquer dentro do seu número que estivesse se movendo nessa direção, conforme Hebreus 3.13 e Hebreus 12.15. Caso cederem a tal tentação e vierem a rejeitar realmente o Evangelho de Cristo, não poderiam esperar senão o julgamento, conforme Hebreus 10.26.31. Particularmente na qualidade de quem anteriormente haviam sido zelosos, aderentes do judaísmo, parece muito provável que os leitores originais dessa epístola tinham ficado pessoalmente desapontados com o cristianismo, porque, por um lado, eles não haviam proporcionado qualquer reino visível ou terreno e, por outro lado, o cristianismo havia sido decisivamente rejeitado pela grande maioria dos seus irmãos de raça, os judeus. Além disso, o contínuo apego ao Evangelho parecia apenas envolvê-lo na particularidade das repreensões injunciosas de um Messias sofredor e crucificado e no ter de enfrentar a possibilidade de violenta perseguição anticristã. É bem possível, portanto, que se sentisse seriamente tentados a renegar a Jesus como Messias e tornar a abraçar os bens visíveis e preferíveis que o judaísmo parecia continuar a oferecer-lhes. ao contrário do templo que todos os judeus rejeitavam como centro de culto, os cristãos reuniam-se em lares diferentes sem qualquer terem um lugar central para suas reuniões. Não tinham nem altar, nem sacerdotes, nem sacrifícios. O judaísmo dispunha de um reconhecimento não só das autoridades como do povo em geral. Todas as questões poderiam levar o judeu convertido a querer rever suas posições. Que era o judaísmo que assim os atraía? Um detritimento do cristianismo. Parecem confirmado pelo modo óbvio com que o escritor resolve desde o início da epístola demonstrar a superioridade de um novo pacto sobre o antigo. Exibindo particularmente e proeminente a excelência de Jesus, o Filho de Deus em comparação com os profetas, os anjos, os líderes do Antigo Testamento, os sacerdotes, os sumos sacerdotes que operavam na antiga dispensação. Portanto, o escritor mostra que se a antiga ordem era imperfeita e provisória, o cristianismo trouxe perfeição Hebreus 7, 19 e perfeição que é eterna Hebreus 5, 9 Hebreus 9, 12, 15 e Hebreus 13, 20. Tanto o autor como seus leitores originais aparentemente eram judeus, helenistas, que tinham alguma familiaridade com o pensamento filosófico dos gregos e parece que o autor lança a mão de ideias baseadas em tais origens ao declarar que a antiga ordem continha meramente figura do verdadeiro Hebreus 9, 24. Ou então era a sombra dos bens vindouro e não a imagem real das coisas conforme Hebreus 10, 1. Por outro lado, o cristianismo é a própria verdade, a celestial e o ideal, a ideal realidade que possui real e absolutamente todos aqueles valores inerentes que naquela ordem antiga, quando muito, pode apenas ser refletidas ou prefiguradas. Não obstante visto que os seus leitores reconheciam a autoridade divina das escrituras do Antigo Testamento, seu argumento final em favor do reconhecimento da superioridade de Cristo sobre os anjos e sobre o sacerdócio levítico e a favor da sua superioridade do seu sacrifício de si mesmo sobre o sacrifício de todos e bodes é o testemunho profético do próprio Antigo Testamento. Conforme Hebreus 1, capítulo 1, versos 5 a 13, capítulo 7, versos 15 a 22 e Hebreus 10, 5 a 10. O propósito do escritor por conseguinte era tornar seus leitores plenamente côncios, primeiramente, da admirável revelação e salvação dada por Deus aos homens na pessoa de Cristo. E em segundo lugar, deixá-los plenamente côncios do verdadeiro caráter celestial e eterno das bênçãos assim livremente oferecidas e que são apropriadas pela fé. Em terceiro lugar, para dar-lhes a consciência do lugar do sofrimento e paciente persistência mediante a fé no presente caminho terreno até o alvo do propósito de Deus, conforme é demonstrado na experiência e na obra do capitão da nossa salvação e na disciplina de Deus aplicada a todos seus filhos. Em quarto lugar, ainda para proporcioná-los consciência do terrível julgamento que certamente sobrevirá a qualquer que, conhecendo tudo isso, rejeitar tal revelação em Cristo. Tendo-se esforçado para torná-los côncio de tudo isso, o propósito complementar do escritor é impedi-los de agir de conformidade contra esse conhecimento. Tais propósitos são apresentados através da epístola inteira mediante o emprego de uma exposição racional, de uma exhortação desaferiadora e de uma solene advertência. O texto da carta, conforme vimos anteriormente, tinha clara intenção de demonstrar que, apesar de tudo, o culto judaico poderia oferecer o cristianismo era de sobremaneira melhor, superior, mais excelente e caberia aos irmãos caminharem na fé. O destinatário, a epístola dos hebreus nos mostra que os seus destinatários eram judeus cristãos e ao mesmo tempo que o autor está se dirigindo a pessoas convertidas a Cristo, Hebreus 10, 19. Ele dá a entender que eles tinham um passado de vínculo com o judaísmo. Tais irmãos pertenciam a uma igreja cujos líderes são anominalmente referidos no capítulo 13, versos 7, versos 7 e 24. A localização de tal igreja é objeto de especulação por parte dos estudiosos e comentaristas. As sugestões mais comuns são Roma, Jerusalém, Antioquia da Síria, Cesareia e Alexandria. Como se vê, as possíveis cidades eram grandes centros de judeus religiosos, quem sabe alguns cristãos. Jerusalém e Cesareia eram cidades da Judéia. Nas outras localizações, grandes colônias judaicas, como Antioquia da Síria, Alexandria e também Roma. Naturalmente, em todas elas havia igrejas locais que contavam com a presença de muitos judeus cristãos. Conteúdo. Lendo a epístola, podemos delinear o problema que deu incêndio à sua produção. Os hebreus, a quem a carta foi destinada, eram judeus que, tendo se convertido ao cristianismo, se sentiam tentados a voltar atrás, a recuar, a retornar ao judaísmo. Estavam em uma situação de paralisação espiritual. Viviam um dilema e, com isso, não cresciam espiritualmente, conforme Hebreus 5, 11 a 14. O autor escreveu para mostrar a esses irmãos que eles estavam livres da antiga aliança. Tal propósito era de grande envergadura. Se já era difícil provar aos gentios convertidos que eles não precisavam observar a lei, com o Ardal, seria a tarefa de demonstrar o mesmo princípio para judeus cristãos. Diversos elementos da velha aliança podem ser comparados à maquete de uma obra futura. Diante daquele modelo, todos ficam entusiasmados e esperançosos. É o que exige da mais semelhante o resultado almejado. Depois que a obra é realizada, então o apego à maquete torna-se motivo de zombaria. A obra de Cristo está consumada. Não precisamos mais ficar apegados aos símbolos do passado que apontavam para Cristo. Seria como ficar extasiado diante de uma placa indicativa ao invés de se dirigir ao lugar para que ela aponta. Seria, Paulo diz que a lei era aio que conduziu a Cristo na sua carta aos gálatas. O aio era o servo que levava a criança para a escola. Lá chegando, o interesse voltava para o mestre. Se encontramos o mestre Jesus, já não faz sentido ao apego ao jugo da lei. A situação dos hebreus foi ilustrada através de uma etapa da sua própria história. O autor demonstra que assim como seus antepassados estavam no deserto hesitando diante de Canaã, conforme Hebreus 4.1, os hebreus estavam excitantes diante da graça de Deus e seus benefícios. O livro admoesta radicalmente a respeito dos riscos representados pelo retrocesso, pela apostasia Hebreus 4.1, Hebreus 6.1 a 6, Hebreus 10.38 a 39. O desvio encontra-se relacionado à incredulidade, à desobediência, à rebelião, conforme Hebreus 2.1 e 3, Hebreus 3.12 e 6, verso 19, Hebreus 4.11. Em lugar do desvio, os hebreus são aconselhados a avançar com ousadia, conforme Hebreus 10.19. O aspecto ceremonial da velha aliança era algo grandioso. Como exemplo, podemos citar a grandeza do templo, os belos trajes sacerdotais. Diante de tudo isso, a igreja aparece como algo muito simples. Ela não precisa de um templo, embora possa utilizá-lo. Seus ministros não precisam de belas vestes para a direção do culto. A igreja do Senhor Jesus encontra-se onde estiveram dois ou três reunidos em nome do Senhor. É tudo tão simples que parecia aparecer vazio aos olhos dos hebreus. Eles ainda estavam apegados ao templo judaico, mas precisavam se acostumar a viver sem ele, pois sua destruição era iminente. Estava bem próxima, conforme Hebreus 8.13. Os hebreus estavam muito apegados aos aspectos visíveis do judaísmo. Na igreja, pudemos usar vários recursos visíveis, uma vez que a Bíblia nos dá exemplo disso. Contudo, precisamos ter cuidado para não elaborarmos doutrina ou condicionamentos para a nossa fé. No Velho Testamento, Deus usa de recursos visíveis com restrições. Ele mandou fazer a Arca da Aliança, a Serpente de Bronze e outros objetos, mas proibiu a fabricação de imagens de escultura como representação de Deus ou de deuses, conforme Êxodo 20 e Deuteronômio 4.12, verso 15 a 19. Deus pode usar o visível, mas bem-aventurado os que não viram e creram, conforme o Evangelho de João 20, verso 29. A experiência de Tomé ao ver o Senhor Jesus ressuscitado foi autêntica, maravilhosa e importante, mas melhor seria se ele não tivesse dependido disso, se sua fé fosse o suficiente para crer sem ver. É isso que o escritor defende no capítulo 11 de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. O autor aos Hebreus se esforçava por conduzi-lo a um novo nível que não depende de objetos sagrados, de lugares físicos ou de sacerdotes terrenos. Ele coloca em destaque a fé, a fé que é a certeza das coisas que não se vê. Os leitores precisavam entrar nessa nova realidade, não podiam mais depender daquilo que viam, da aparência. O autor enfatiza que tudo que vemos foi feito do que não é aparente, logo, o invisível é anterior e superior ao visível. O mundo espiritual é invisível para nós hoje, mas um dia poderemos vê-lo. Hoje podemos falar apenas de uma visão espiritual, como aconteceu com os patriarcas. Hebreus 11, 13, verso 26, do capítulo 11 e verso 27. Pela fé vemos o cumprimento das promessas. Um dia, porém, Cristo aparecerá, então o invisível se tornará visível. vamos ver alguns destaques do livro de Hebreus. Primeiro, a posição superior ocupada pelo filho de Deus, conforme Hebreus 1, 13 e 6. Ele é o único filho herdeiro, designado e representado à imagem expressa do próprio Deus, exata, diz o escritor de Hebreus, do próprio ser do seu pai, por meio de quem tudo o que foi feito é também sustentado. Comparado com o filho, os anjos são apenas servos. O pai somente chama a ele de meu filho, o primogênito, até quem os anjos prestam homenagem a respeito dele e não dos anjos. Pode-se dizer que seu domínio real se baseia em Deus, como seu trono, que a sua permanência ultrapassa dos céus e da terra feita por meio dele e que sua posição é a mão direita do pai. Se a lei transmitida por meio de anjos não poderia ser desconsiderada imponente, então o que Deus falou por meio do seu filho, que é maior do que os anjos tem de receber atenção extraordinária. Embora Jesus Cristo como homem fosse o menor que os anjos, depois ele foi enaltecido acima deles e lhe concedeu domínio sobre a vindoura terra habitada. Moisés era servo na casa de Deus, mas Jesus é o próprio filho herdeiro sobre a casa inteira. ainda o escritor fala de um descanso, o descanso de Deus. Antes é possível entrar no descanso de Deus por causa da desobediência e falta de fé, os israelitas que saíram do Egito deixaram de entrar no descanso de Deus. Cristãos podem entrar no descanso de Deus desde que evite a desobediência e a incredulidade como Israel e se esforça a seguir em proceder com fidelidade. A palavra viva que promete a entrada no descanso de Deus é mais afiada que uma espada aguda de dois gumes dividindo pela reação da pessoa a ela. O que a pessoa parece ser como a alma o que realmente é quanto ao seu espírito. A superioridade do sacerdócio de Cristo e o novo pacto é algo também que o livro trata. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e parece ter sido provado em todos os sentidos e ainda permanecer sem pecado. Pode compadecer-se dos humanos pecaminosos e ser compassivo para com eles. Ele é o sacerdote designado de Deus da mesma orde de acordo com a orde de Melquisedeque cujo sacerdócio era maior era anterior ao sacerdócio levítico. De semelhante maneira os sacerdotes levíticos na família de Arão Jesus possui uma vida indestrutível e assim não necessita de sucessores para continuar sua obra. Ele é sem pecado e portanto não precisa apresentar sacrifícios por si mesmo como o sacerdócio arônico fazia. Ofereceu seu próprio corpo não de animais e não entrou num santuário terrestre mas no seu próprio no céu com o valor do seu sangue derramado valendo assim um novo pacto uma nova aliança. O novo pacto como Jesus é um mediador superior ao pacto da lei visto que os que estão nele tem as leis de Deus no seu coração e usufrui do verdadeiro perdão de pecados. O apreço para esses benefícios induzirá os cristãos a fazer declaração pública da esperança e se ajuntar regularmente. A fé é essencial para agradar a Deus. Deus se desagrada dos que retrocede dele sem fé. Em vez de perseverar para receber o que ele prometeu a fé exemplar dos que mantiveram a integridade de Abel diante de serve de incentivo para se preservar na carreira cristã. Ao passo considera de perto Jesus seu imaculado proceder seu sofrimento o sofrimento que Deus permite que sobrevenha os cristãos fiéis pode ser encarado em forma de disciplina da parte do próprio Deus que disciplina a todo que recebe por filho destinada a produzir um fruto pacífico de justiça. Hebreus 13 termina com a exortação para se perseguir e proceder fielmente. Manifesta amor fraternal ser hospitaleiro lembra os crentes que sofrem mantém o matrimônio honroso contentes com as coisas presentes confiado na ajuda de Deus imite a fé daqueles que tomam a dianteira evite sucumbir os ensinos estranhos esteja disposto a aturar o vitupério assim como Cristo aturou sempre ofereça a Deus sacrifício louvor por meio deles seja obediente os que tomam a dianteira vamos ver algumas citações do livro de Hebreus com o antigo testamento Hebreus 1.5 cita o salmo 2.7 Hebreus 1.5 ainda cita 1 Samuel 7.14 e 1 Crônicas 17.13 Hebreus 1.7 cita o salmo 104 verso 4 Hebreus 1.8 e 9 cita o salmo 45 verso 6 7 Hebreus 1.10 e 13 cita o salmo 102 verso 25 e 27 Hebreus 2.6 a 8 cita o salmo 8 4 e 6 Hebreus 2.12 cita o salmo 22 verso 22 Hebreus 2.13 cita Isaías 8 17 18 Hebreus 3.7 11 cita o salmo 95 verso 7 a 11 Hebreus 3.15 cita o salmo 95 verso 7 8 Hebreus 4.3 cita o salmo 95 verso 11 Hebreus 4.4 cita Gênesis 2.2 Hebreus 4.5 cita o salmo 95 verso 11 Hebreus 4.7 Salmo 95 verso 7 8 Hebreus 5.5 Salmo 2 verso 7 Hebreus 5.6 Salmo 110 verso 4 Hebreus 6.14 Gênesis 22 16 a 17 Hebreus 7.17 Salmo 110 4 Hebreus 7.21 Salmo 110 verso 4 Hebreus 8 verso 8 a 12 Jeremias 31 31 a 34 Hebreus 10 5 a 9 Salmo 40 verso 6 a 8 Hebreus 10 16 17 Jeremias 31 verso 33 e 34 Hebreus 10 30 Deuteronômio capítulo 32 35 Hebreus 10 37 38 Abacuque 2 verso 3 e 4 Hebreus 11 verso 4 17 diversos episódios do Antigo Testamento de Abel até os até os juízes e os reis não é? Provérbios Hebreus 12 5 e 6 Provérbios 3 11 12 Hebreus 12 20 Êxodo 19 verso 12 a 13 Hebreus 12 26 Ageu capítulo 2 verso 6 Hebreus 3 5 Deuteronômio 31 6 e 8 e Josué 1 5 Hebreus 3 6 Salmo 118 verso 6 Isso é apenas um resumo da quantidade de versos que é citado no livro de Hebreus e que mostra o Antigo Testamento Vamos falar de algumas ênfases e teológica Para as pessoas do século XX não é fácil achar um ponto de contato com a carta aos Hebreus está relacionado a falta de conhecimento do Antigo Testamento A série de sermão que encontramos nessa carta foi desenvolvida por pessoas que estavam familiarizadas com o Antigo Testamento pois estas estão presas em parte a esta tradição A resposta de Hebreus é categórica Jesus Cristo é a última palavra de Deus e portanto é a autoridade final superior a tudo que está no Antigo Testamento Depois na morte de Jesus na cruz não precisamos mais de cultos nem de sacrifícios o que continuava valendo no Antigo Testamento como testemunhos da fé e permanece a advertência para nós não cairmos da fé Este escrito estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo numa perspectiva cristológica Vamos encontrar em Hebreus alta cristologia O tema central de Hebreus é o sacerdócio de Cristo e o culto cristão A novidade é grande uma pessoa Jesus Cristo filho de Deus irmão dos homens sumo sacerdote superior a Moisés a figura misteriosa de Melquisedeque pela sua morte e glorificação ele é o mediador entre Deus e os homens de um novo pacto o seu sacrifício substitui a todos os sacrifícios antigos já que ele tem capacidade para levar o homem a Deus pela sua morte Cristo realizou o perdão dos pecados uma vez por todas estabelece uma aliança nova e eterna com a humil humanidade inaugura um novo culto a imagem de um culto celeste a carta apresenta várias vezes a igreja como o povo de Deus a caminhos cristãos como alguém que partilha o destino de Cristo e que é convidado para entrar no seu repouso há um itinerário cristão a percorrer que passa pela conversão pela fé perseverante pela aprendizagem da palavra de Deus e por vivência com a caridade fraterna o cristão é aquele que se une a Cristo através da sua própria existência e não deve separar o culto da vida através de Cristo o cristão oferece continuamente a Deus um sacrifício louvor no qual inclui toda a sua vida e particularmente o seu serviço aos outros e a sua caridade parecia manter-se integrado na comunidade cristã de escutar a palavra e de se manter em comunhão com os responsáveis pois não pode chegar a Deus sem estar unido a Cristo e aos irmãos a oferta de Cristo ao Pai é de uma vez para sempre constitui o grande acontecimento escatológico por meio desse gesto histórico cumpriu-se o plano salvador de Deus embora continue a caminhada histórica da humanidade até a sua entrada na glória quando todos os inimigos foram submetidos a Cristo e for vencida a morte e todas as for histórica teremos então a realização do último ato da história salvadora de Cristo amém com isso nós terminamos uma pequena introdução olha só essa pequena introdução foi quase 50 minutos vai ser gravada uma outra introdução onde eu irei dar o esboço contexto histórico propósito visão panorâmica e características especiais dessa carta além de algumas divisões assista o próximo programa a carta de Hebreus é tão maravilhosa tão tremenda um livro tão especial nos resume todo o antigo testamento no novo que uma introdução só não é necessária não é é preciso pelo menos duas poderíamos ficar falando só sobre o livro de Hebreus muitos programas mas com isso nós vamos parar aqui assista o próximo a próxima introdução desse livro tão maravilhoso tão especial que é Epístola dos Hebreus que ninguém sabe quem escreveu como Origines disse o escritor de Hebreus só Deus o sabe Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus ajude a divulgar o nosso canal mande para seus amigos familiares quem esteve convosco mais uma vez pastor Eugênio Piacentini que a graça de nosso Senhor Jesus o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós ricamente em Cristo Jesus Amém Amém